LIBRE DE SALMOS CAPÍTULO I Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. CAPÍTULO II Porque se amutinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará delas. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis sede prudentes, deixai-vos instruir os juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ir, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Capítulo 3 Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sei lá. Mas Tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Ele ouviu-me, desde o Seu santo monte. Sei lá. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste-te a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste-te os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo, seja a Tua benção. Sei lá. Capítulo 4 Ouve-me, quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertareis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sei lá. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Sei lá. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto. Pus esta alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o Seu trigo e o Seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Capítulo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atenda à minha meditação. Atenda à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à Tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que te proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade, e em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus inimigos. Apelana diante de mim o Teu caminho. Porque não há retidão na boca delas. O Seu íntimo são verdadeiras maldadas. A Sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a Sua língua. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por Seus próprios conselhos. Lança-os fora, por causa da multidão das Suas transgressões. Pois se revoltaram contra Ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti. Exultem eternamente, porquanto Tu os defendes. E em Ti se gloriam os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundá-lo-ás da Tua benevolência como de um escudo. LIVRO DE PROVÉRBIOS Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de Teu Pai e não deixes a doutrina de Tua Mãe. Porque diadema de graça serão para a Tua cabeça e colares para o Teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias Te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem connosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem à cova. Acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a Tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não Te ponhas a caminho com eles. Desvia o Teu pé das Suas veredas. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, de balde se estenderia à rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida e espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos túmulos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ô Nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós, meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu concílio e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei. Vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu concílio e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios concílios. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal.